Pastel assado com massa de apenas 3 ingredientes e que derrete na boca. Em uma frigideira, adicione um pouco de azeite, 1 kg de carne moída e tempere com sal, cominho, noz moscada, pimenta do reino e deixe cozinhar até secar a água. Acrescente 1 cebola picada, 3 dentes de alho picados e misture bem. Depois, adicione azeitona a gosto, salsinha e cebolinha e misture novamente. Agora, acrescente páprica defumada e agregue. Em um recipiente, adicione 2 xícaras de farinha de trigo, meia xícara de creme de leite, meia xícara de manteiga, uma pitada de sal e misture bem até virar uma massa. Depois, abra a massa e corte em partes iguais. Agora, pegue um pedaço da massa e com um rolo, abra bem. Adicione o recheio de carne moída e depois, feche bem. Agora, pressione as laterais com um garfo. Transfira para uma forma untada com azeite e faça alguns furos nos pastéis. Pincele uma gema de ovo por cima e leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por 40 minutos. Já aproveita e me conta aqui nos comentários se você também gosta de pastel assado.